Pra combinar com o clima, pra combinar com o clima, Joguinho Júnior Magnata Divulgações Padão Divulgações VH Divulgações Play Esportes Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora cá Você diz só essas balas Tudo volta pro lugar Limpa esse rosto, vai! Limpa esse rosto A equipe toda, a equipe toda, a equipe toda Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Se você sabe que no fim das contas Você faz amor e menos volta Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga bomba Dá mais amor e menos roupa Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Pra que todo esse desespero Até mais amor e menos volta Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Play Esportes A melhor rosa de materiais esportivos A gente faz amor e vem deitar A gente faz amor e vem deitar A gente faz amor e vem deitar É hora da habla Jogue uma bateria Vai! Atenção, peloteta É hora de dançar É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, a novinha experiente Puxando o baile e se volve É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, a novinha experiente Ei, 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 vem com o bumbum Fecha o bumbum Vem com o bumbum Rapaz, é cada, tá na jura É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, a novinha experiente Entra no baile e se joga É a flauta envolvente que mexe com a mente Play esportes Alô, Cacadrade, aqui no abraço, hein? Vem com o bumbum Fecha o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Fecha o bumbum Treme o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum De quem tá presente, a na jura De quem tá presente, a, 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 a... É a flauta envolvente que mexe com a gente De quem tá presente, a novinha experiente É a novinha, vem, 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 vem Vem com o bumbum tantal, mexe o bumbum tantal Vem com o bumbum tantal Vem com o bumbum tantal, mexe o bumbum tantal Vem com o bumbum tantal, mexe o bumbum tantal Vem com o bumbum tantal Vem com o bumbum tantal Vem com o bumbum tantal, mexe o bumbum tantal Eu já tô vendo... Vem com o bumbum tantal Vem com o bumbum tantal Vem com o bumbum tanto Vem com o bumbum tantal 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 E bota a cena do cavalo, nosso amigo quer correr Quer correr, quer correr Botão em shortinho, puxa o fone que a galera quer anção Aí vem representando a ação Aí vem representação de Itabaiana Aí vem Diego, Mister Mix, do que cheio Vem trabalhando em cima do feijão Feijão e toda a cena Olha aqui o litro de uísque que eu tô trazendo é de caixa A ação desse é a primeira que eu já vou tomar cachaça Hoje na vaquejada vai rolar um desvotelo Bota a bebida pro vaqueiro, me segue, jefinho E bota a cena do cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Dá bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Beber, beber, beber Eita minhas loucas Quer correr, quer correr Sanfoneiro, puxa o fone que a galera O litro de uísque que eu tô trazendo é de caixa A massa é a menor preço, a melhor Hoje na vaquejada vai rolar um desvotelo Um litro de uísque que eu tô trazendo Hoje na vaquejada vai rolar um desvotelo Paredão na pista, hoje é parra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber E bota a cena do cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Bota a cena do cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr São foneiro, puxa o fone que a galera quer dançar Vem, Brasileiro, vem, Brasileiro, vem em cima do cavalo Vem, Brasileiro, vem, Brasileiro, vem em cima do cavalo Vem, Brasileiro, vem em cima do cavalo Vem, Brasileiro, vem em cima do cavalo Olha o meu, Liel! Vem, Brasileiro, vem em cima do cavalo Vem, Brasileiro, vem em cima do cavalo Vem, Brasileiro, vem em cima do cavalo Você morava no meu coração E feito bruma achei que estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você pegou pesado pro meu coração Play esportes Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Foi o que? A pior inquilina É o swing do L É diferente Você morava no meu coração E feito bomba, achei que estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Vai morar no beco da decepção Vai morar no beco da decepção Vai morar no beco da decepção Olha a pegada do L Puxa o shot, meu Niel Puxa o shot, minha batera Amor, vou te deixar E vai doer em mim Sempre que lembrar De que? De todos os momentos que eu tive com você Vou ficar Vou ficar ao pra sempre Dentro dos nossos corações Eu sei Que não vai ser pra mim te esquecer Mas eu não vou Eu não vou mais chorar 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 Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no beco sem saída Por quê? Me dediquei somente a você Tudo que podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Rádio Amanhecer Meu querido Alberto Júlio Tamo junto, meu patrão Nosso irmão Cate Coração Obrigado por vocês terem vindo Pra não ficar no solidão De mão em mão Rodrigo! Junta aí que Rodrigo Te arrote vocês Pode chorar Pode chorar E pode chorar Mas eu não vou mais chorar Mas eu não vou mais chorar Você não vai me convencer Você não vai me convencer Eu beijo numa bela Uma claridade Uma estrela Lutando um especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Sem ter ver o vento Que vem assombrar Fazer amor Como uma vaca magra Que não tem a força Pra se levantar Sou animal Sou menino bicho Já pintei o set Já fui barravar Será normal Viver assim Como animal Em razão Eu não tenho Culpa De ser assim Menino bicho Eu vou pedir licença Pra contar A minha história Como um vaqueiro Tem suas perdas E suas glórias Mesmo sendo forte O coração É um menino Que ama e chora Por dentro E segue o seu destino Ontem mesmo Assumi Minha paixão De ser vaqueiro E ser o campeão Na vaquejada Sempre fui Batalhador Eu conquistei Respeito Por ser o vencedor Oh, 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 Oh ... Oh Eu chorava... De felices Abraçado o meu filho, o vaqueiro Eu nunca tinha visto Eu posso confessar A briga foi feia, tá tudo terminado Por isso eu quero beber, mas só acho um boteco fechado Eu tô rodando a cidade, solidão tá no banco do lar E a nossa música tocando No som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Eu tô procurando o rosto, não é conveniência Eu tô precisando saber preencher Se é sucesso a gente toque Dessa vez acabou, acabou Tô procurando o rosto, não é conveniência Não é conveniência Essa moda tocando Eu me acabo na voz que eslova Não tá fácil ficar sem você Eu tô procurando o rosto, não é conveniência Eu tô procurando o rosto, não é conveniência Nossa briga foi feia, tá tudo terminado Por isso eu quero beber, mas só acho um boteco fechado Eu tô rodando a cidade, solidão tá no banco do lar E a nossa música tocando E a nossa música tocando No som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Eu me dá Eu tô procurando o rosto, não é conveniência Eu tô precisando saber preencher Eu tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Eu tô procurando o rosto, não é conveniência Eu tô precisando Essa moda tocando eu me acabo na eslova Não tá fácil ficar sem você Não tá fácil ficar sem você Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem E tem Um beijo aos nossos que tem Sem jeito na cama que tem E um olhar só para e me chama Daquele jeito, vai Uma pegada que descrana Me diz como é que não te amo Um beijo aos nossos que brinde Sem jeito na cama me rene E um olhar só para e me chama E uma pegada que descrana Me diz como é que não te amo Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Até que eu tento não ser trouxa Seu jeito na cama me rene E uma pegada que descrana Me diz como é que não te amo Um beijo aos nossos que brinde Um beijo aos nossos que brinde E uma pegada que descrana Me diz como é que não te amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh As minhas comendo água Tchê 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 Beija, beija, garra, garra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha a pegada, olha o swing, meu niel de caneta Ixi, bebê, o dia amanhã sai, Diego Vem trabalhar Olha eu nasci no meio do gato, no meio do gato eu me criei No meio do gato eu cresci, no meio do gato eu viverei No meio do gato eu sei que o dia no meio do gato Olha o gato e o vaqueiro 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 Paredinha aqui em um som Esse daí é diferente, eu ensinei Que em um som Olha o gato e o vaqueiro Olha o gato e o vaqueiro Olha eu nasci no meio do gato, no meio do gato eu me criei No meio do gato eu cresci, no meio do gato eu me verei No meio do gato eu sei que o dia no meio do gato eu me verei Olha o gato e o vaqueiro 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 Vem trabalhar Olha eu nasci no meio do carro No meio do carro eu me criei No meio do carro eu cresci No meio do carro eu me virei No meio do carro eu sei que o dia no meio do carro Olha o carro e o vaqueiro 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 Parendinha aqui em um som Esse daí é diferente, eu disse ne... Queria um som Cedas Estourados Olha, eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu me verei No meio do gado eu sei que um dia No meio do gado eu me verei Olha o gado e o vaqueiro 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 Por que parou? Parou por quê? Aqui não para não, seu menino O Jovem te alcançou, viu? VH Olha, eu nasci pra ser vaqueiro Seu vaqueiro é bom demais Seu vaquejado é muito bom Seu vaqueiro é bom demais Olha, eu nasci pra ser vaqueiro Seu vaqueiro é bom demais Nasci pra ser vaqueiro Seu vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Já coloquei o meu jaleque O meu chapéu Agradeço a Deus do céu Por um dia ser vaqueiro De guardapeito, de pão pereira Sem dúvida Essa é a armadura do vaqueiro do sertão Nasci pra ser vaqueiro Seu vaqueiro é bom demais Olha, eu nasci pra ser vaqueiro Seu vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom A minha vida tem três coisas É festa de vaqueijar Tomei na foto, no jornal e na revista Com meu cavalo na pista Derrubando boi no chão Nasci pra ser vaqueiro É bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é bom demais O vaquejado é muito bom Eu nasci pra ser vaqueiro Seu vaqueiro Mas meu nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Tchê, 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 tchê Eita, morena de farinha Boa! Daquele jeito, Daniel Daquele jeito Mineirinha me pede Dois vestidos delicados Olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu lugar Foi que o vestido eu já comprei Mas o banhadeiro está selado Vai, tchê, 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 é hoje Tire as pedras do caminho Mande barrer na estrada E deixe tudo bem limpinho Sereno da madrugada Oh, mineirinha, eu vou embora Castiga na esfora, Diego Vai, tome, 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 tome Vai, vai, doi, doi, vai Vai, manchinha Se de um lado tem paduque Outro lado também Atravessa o Rio Agar Só a fim de ver, meu bem A outra semana que vem É, bota Alô, Diego, Lobo Mar Queira, abraço, meu parceiro Amar seus defeitos Teu mundo de casa Caso você pode E meu nome é Italasqueiro Faz teu não, morena Na boca, na boca, na boca, lá Não mude o tote Nem pinte os cabelos Você faz rodas Sem seguir roteiros Anéis, pulseiras E brincos pra quê? Você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo De você montar Morro de medo Puxa, seu menino! Muito obrigado, turma da Polícia Militar Obrigado pela presença, hein? Obrigado de coração Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra fora no condomínio fechado Me deu o tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Com o seu coração sente Com o seu amor Deixar de ser pião Deu de modão Meu violão Não mexe, não Não mexe, não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não mexe, não Não mexe, não Não mexe, não Não mexe, não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não mexe, não Muito obrigado meu povo Minhas loucas Amo vocês Valeu caridade Até o próximo show Se Deus quiser Janinho se diz Não mexe, não mexe, não mexe Obrigado.